Talvez, você deveria pegar o trigo. Eu vou, eu vou jogar ele aqui um pouquinho aqui, deixa eu só girar o celular pro outro lado aqui, ok. Tem as fases aqui, tá bloqueada. Dois, dois, um. Sei que tudo que, até o vento aqui que passa mata a gente no jogo. Eu vou tentar, né? Não custa tentar, ok. Tem uns malucos aqui. Eu matei, consegui matar. Oxi. Ai, ai, ai. Como assim? Criamos ele. Esse malucinho aqui. Engraçado as carinhas desses malucos, olha só. Como assim, doido? Entendi, foi nada. Foguete saiu doido de dentro. E se eu passar de uma vez, né? Como que eu vou fazer pra passar dessa miséria, então? Não sei. Foguete. Será que nesse item também? Tem não. Foguete. 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 Matei o bichinho ainda na cagada, não é? Tinha esquecido dessa merda já. Já morri, o quê? Seis, sete vezes já. Eu duvido você acertar o tanto de vez que eu vou morrer. Até eu zerar esse jogo. Agora eu quero zerar. Eu nem ia zerar não. Mas... Essa é a primeira gameplay que vai ser tendo. É só passar a primeira fase. Deixa eu esquecer dessa porra também. Isso é uma vergonha. Faça. Tem cogumelo aqui também. Vamos ver. O agulho cai em cima de mim. Não. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Tem que pular antes no negócio ali também. Porque senão morre. Essa merda, esse jogo infeliz. Tem que vir aqui por cima. Aí pula. Pula de novo. Um aleluiazinho, velho. Que dor. Mano. Caraca. Nossa, velho. Caguei. Nossa, chega. Gelou aqui, mano. Caracoles. Passei, passei. Um momento de tensão. Tô sentindo que eu vou morrer aqui agora, velho. A sacanagem do jogo, velho. Tá de zoeira, velho. Não. Esqueça. Toda vez que eu tô jogando, eu tô jogando o Mario. Vou até me matar logo aqui nessa bosta. Eu sou muito burro. Mas pelo menos até agora eu morri só menos nove aqui. Então, pode ver. Beleza. A gente pula. Cai no segundo. Bate a cabeça aqui. Ai. Sobe aqui. Só falta ter um bicho daquele desacapiloto lá no negócio. Ah, não. Tem nó. Eu pulei na... Eu bati na nuvem. E morri. É isso mesmo. O jogo é muito cheio das trevas, velho. Mas por enquanto eu tô calmo. Por enquanto eu tô calmo. Eu tô... Eu quero morrer pelo menos menos de 20 vezes antes de passar da primeira fase. Ok. Ah, não, velho. Isso não se faz. Aqui. Cadê? Não tinha os caralho que vêm aqui. Olha aí, velho. Ah, não. Não, não. Tá sacanagem, velho. Já morri 13, maluco. É 13, porra. É 13 e meio do caralho. Eu tenho um segundo negócio aqui. Eu tenho que pular lá. Eu tinha até esquecido. Eu tô lembrando só do final aí. Pula aqui. Pula. 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 Fui, 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 fui. Aí, vem aqui, fui, fui, fui. E agora já? e agora será que eu passo nesse negócio aqui, mano? não, tá de sacanagem, mano, tá de sacanagem não, 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 não vou dar risco nessa fone agora, vou passar passa vergonha, vinte, aí, já era, já estourou, já deixa eu ver, se eu jogar concentrado, com calma, será que eu passo? eu tenho quase certeza que não tem um negócio aqui agora beleza acho que eu não posso passar por esse negócio amarelo ae passei nessa merda passei não? eu passei ainda, velho era muito ter ganhado aqui, né? e agora, será que eu vou passar aqui agora? quer ver eu morrer? quer ver eu morrer? não morri, velho, passei vinte mortes certinha, morri vinte, velho caracoles, mano se eu morro, se eu morro se eu morro que desenho foi esse que apareceu aqui, velho? como assim, velho? eu vou entrar aqui, eu vou morrer oh, eu pro lado, vou entrar lá no outro mas será que eu volto daqui, pelo menos? volto, pelo menos isso o que, velho? o que que tá acontecendo, velho? eu vou ter que morrer de novo, então ah, não, velho, como assim, velho? esse jogo não tem nenhum sentido, velho não tem lógica essa merda desse jogo beleza, o maluco passou aí agora ah, agora apareceu um botão aqui nossa, velho ah, que eu já morri, velho já caí, morri no bagulho, já ah, tá de sacanagem deixa eu vir aqui, por onde consegui eu lembro que eu quebrava que, velho? por esse segundo aqui, depois pula pra aquele lá não tem como subir não, a gente vem caraca, cheio nossa, velho, cheio de armadilha nos lugares deixa eu passar no voado aqui nessa merda, olha como assim? tem outro gato grande aqui que me matou nessa merda eu vou dar rage nessa porra vou passar do lado essa merda eu nem sabia eu esqueci disso aqui também trouxa tem muita raiva e tem preocupação aqui, velho não caraca, isso deixa eu ver uhu uhu ae moleque hahaha não, ta me zoando, velho olha só, onde é que tem um bagulho belir, mano eu achei meio bosta ah, velho, tem a nuvem ali, velho caraca, mesmo assim ia dar certo ae ae aleluia mesmo oxe ah, velho, não tá atirando, velho tá atirando, velho eu sei que quando eu consigo passar do negócio o bagulho me traumizou aqui, velho opa, o opa, parece que pintou a oportunidade aqui parece que pintou a oportunidade aqui parece que pintou a oportunidade aqui não tem como não tem como não tem nem como acho que não precisei pegar aquele negócio verde não, mas olha onde eu volto olha onde eu volto, olha olha onde eu volto olha onde eu volto, olha onde eu volto acho que agora sim tomei o pistolo aqui esse bagulho não vai cair lá no trollar aaaah que merda, velho porra, bicho isso é muito exemplo muito azuleira pra um jogo só, velho pode ir, sarnaldo ah não, encostei no bicho, velho ai ah não beijo, bicho acho que eu dei bloco aqui de novo, ó acho que acertei oh, velho vai dizer que o bagulho me segue na hora que ele joga lá de dentro o negócio vai agora vai acertei de novo, acertei de novo quase Joga o bagulho aqui. Nossa. Nossa. Que emoção. Caraca, vai ter alguma coisa aqui pra me trollar. Vai ter alguma coisa aqui pra me trollar. Suspeito. Muito suspeito. Esse bagulho aqui é de uma cor diferente. Olha o bicho dançando. Olha que imagem. O que é o bicho tem? Vai ter uma ataque epiléfica. Que maluco. O que é? Oxe, oxe. Tá doido, é? Aí passei. Passei. Passei duas fases aqui. Caraca. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Essa jogatina de bosta aí. Desse jogo que é uma bosta também. Aí liberou as outras duas fases aqui. Se vocês querem continuar vendo essa merda dessa série aí. Comenta aí no próximo vídeo. Passando as outras duas fases. Se inscrevam nos canais parceiros na descrição aqui embaixo. Quando se inscrever no canal parceiro, vai lá no último vídeo dos caras. Comenta a hashtag RK. Dos caras e a moça, porque tem a Lili. Comenta a hashtag RK. Assim eles vão saber que foi através da minha divulgação que vocês chegaram no canal deles. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Falou e até a próxima. Quantas mortes foram, hein? Quantas mortes foram? Comenta aí. Mais de 8 mil. Na verdade eu já tinha zerado mesmo. O parceiro, meu irmão falou. Meu irmão falou que já tinha zerado já. Porque ele jogou primeiro. Já tinha jogado primeiro que eu. Zerou em 3 dias. E aí eu zerei em 1 dia. 39 minutos ainda. Na verdade o vídeo ficou 39 minutos. Então espero que vocês tenham curtido aí. Se inscrevam nos canais parceiros. Falou. Até a próxima.